Rafael, primeiro peixe do dia não, né? Não, não, não. Segunda que o primeiro foi sacanagem. Hoje é segunda-feira, hein? Segunda-feira. Dia 17 do sete. Só pra nego não pensar que é o vídeo de domingo. É. A roupa é a mesma, porque o Mata tava em fúria mais cedo, agora ficou bom. Também se vê aqui, ó, também não tava com essa roupa de borracha no combate ontem. Não, mas tá ainda... o Mata é meio estranho ainda. Marcos Carvalho, não adianta mais chamar ele. É, não, velho. Tudo bem, chamei ontem de novo. Ontem dava, ontem era domingo. Fazer o quê? Prefere ficar na ilha pegando lá, viu, lá? A água hoje tá azul, né? Tá azul azul. Ontem a água dá... Tem muito melhor qualidade com este dia. A água tá horrível. E aí, galera? Vai boiar, né? Legal, né? Ó, como é que boia bonitinho devagarzinho, ó. É, mano. Tamanho bom aí. Seus sete, oito quilos. Ô, macho. O que é que ele tá no trem? É. Tem mais. Tem mais. Tem mais. A gente vai matar mais peixe, hein? Valeu. Tem o quê aí, Rafael? Tá puxando o baracu de novo, não é? Ó, mano. Sai que eu acho que é. Vamos, pô. Tá pesado. O cabo chega até esticado. Pô, acho que é o queimado que marca vai que ia pegar, hein? Hehehehe. Ele só trabalha. Escutiu, né? Meu queimado não? Não. Queimado eu vou marcar com ele pra gente matar um queimado aqui. Aqui é outro. Também. Só fala. Só mata. Só fala. Tá grosso, hein, galera? Tá grosso. Vem que a gente vai pescar e fala que tá com a gelaxia. Que tanta gelaxia é essa? Quando acabar o peixe vocês vão vir. É. Mas a gente não vai pegar nada e eu vou falar que não tinha nada. Ah, mesmo. Olha lá. Olha lá. Longe pra caralho. Olha essa azul, cara. Aguazinho. Vamos ver com essa água azul. Depende da Fito Meca hoje aí também, né? Hehehehe. Mas é uma coisa que sabe. Tem que tá boa. Dá pra ver o peixe mais de 20 metros. Tem dois, né? Mas tá tão... Claro que não tá nem pra ir com o peixe que tem ali. Dois, três. Ou mais. Ou três, né? Tá da hora. Tem dois, né? Tem três. Dois. Tem três. Tem três, não dá pra ver. O brilho do sol não deixou. Aí você quer o quê? Tem uma peça boa. Aliada, grossa. Olha lá. Tá aí, um cabeçudão. Nó. Doze quilos aí. Outro quilos aí. Outro quilos. Tem uma peça boa. Ah, é. É. A tudo tá... Bora pra ver. É, tá grosso. É... Tem uma peça. É... Abrazar. Tá bonito, tá bonito Esse menor aqui é pesado? Aí Olha o menor Menor de 7 quilos Tá bom Olá, senhora do rádio